Pessoal, o Conselho Nacional de Justiça tá prestes a soltar os criminosos mais perigosos e escabrosos que vocês podem imaginar. Gente, realmente doente mental que está hoje sob um negócio chamado medida de segurança, que é quando o cara fica, o cara tá tão insano, é tão insano que não tem recuperação, e que mesmo assim que ele não tenha, sei lá, uma pena de 50 anos, o cara fica 50 anos na medida de segurança porque ele não tem condição de conviver em sociedade. É esse tipo de gente, a gente tá falando de estupro, a gente tá falando de pedro, a gente tá falando de serial killer, com gente realmente com doença mental, com uma compulsão por cometer crimes extremamente violentos, hediondos, e que o Conselho Nacional de Justiça vai soltar de maneira ilegal e inconstitucional. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like aí também pra fortalecer, entrar nos nossos grupos de WhatsApp, no Telegram e também no Clube MBL. Bom, vamos lá, né, o que o Conselho Nacional de Justiça quer fazer? E aqui eu vou ler, né, a resolução, né, o que é uma resolução? É uma medida infralegal, uma coisa que está abaixo da lei, tem o texto constitucional que tá no topo, tem a lei e tem a legislação infralegal, a resolução entra aí, muito bem. Todos os pacientes em medida de segurança, ou seja, os criminosos que estão em hospitais psiquiátricos, por exemplo, que ainda estiverem internados em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em instituições congêneres ou unidades prisionais, com vistas a alta planejada e a reabilitação psicossocial assistida em meio aberto. O que isso significa? Significa que em até 12 meses, todos os hospitais psiquiátricos que mantêm hoje esses criminosos perigosíssimos precisam ser fechados e eles precisam ser tratados abertamente, andando, na rua, normal, na sociedade. Gente, e eu vou citar alguns exemplos, gente como o PM aposentado, Dionísio Venanço Filho, de 43 anos, que foi acusado de molestar sexualmente 6 crianças de 5 a 8 anos. Ele confessou o crime e ainda disse, aspas, que não conseguia parar de fazer isso. Ou seja, realmente um cara, um doente, que admite que é doente e que não consegue parar de cometer esse crime. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui. Lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu estou falando sério, R$ 1,00 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade. E além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL. Além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. A polícia civil investigando a motivação do aposentado José Antônio Santana Filho, que matou três pessoas e feriu outras três com uma faca de açougueiro dentro de um ônibus em Piracicaba. Marco Antônio Bernard Zazar, de 58 anos, que é suspeito de atacar uma criança de 7 anos, duas semanas depois de deixar o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico de Franco da Rocha. Esse cara, ele é conhecido como o maníaco do Jardim Mirna. Ele é dono de um buffet infantil, ele estava internado desde 1997, olha quanto tempo que ele ficou, após ser capturado na zona sul da capital paulista. Na época, ele confessou o estupro de 25 crianças com idade entre 10 e 12 anos de idade. Desse tipo de gente que a gente está falando. Um homem que matou a facada, a própria mãe, em Orlândia. O sujeito estava numa saidinha, felizmente, inclusive com um projeto meu ali junto a Pensado, o hoje secretário de Segurança Pública e antes deputado federal de RIT, acabamos e aprovamos na Câmara dos Deputados o fim da saidinha. Mas esse sujeito, tua própria mãe, numa saidinha. Chico Picadinho. Em 1976, um homem chamado Joaquim recebeu a visita de um antigo amigo que não via há muito tempo. Após voltar do trabalho, Joaquim percebeu que tinha uma mala no terraço. Ao abrir a mala, ele encontrou algo que por um momento pensou que fossem partes de manequins. Mas, infelizmente, não era nada disso. O caso de hoje é sobre o famoso assino Chico Picadinho. Esse daí é famoso, não sei se você já ouviu falar, mas é um sujeito que ficou preso por mais de 40 anos. 40 anos. E ficou conhecido como Chico Picadinho porque estejou duas mulheres, estejou, né? Ele convidou as mulheres, né, pra ir pro quarto dele, né? Durante o sexo, matou cada mulher e depois mandou pro banheiro entilar o corpo dela. Ou seja... As marcas de sangue encontradas no quarto, porém, indicam que Francisco começou a motivar a Margarete antes de levá-la para o banheiro. Eu não sei nem o que falar. Um último aqui, né? Maníaco das orelhas. O Eduardo Ponciano, de 36 anos, que é conhecido como maníaco das orelhas, foi preso suspeito de ter amarrado um travesti e uma suposta prostituta identificada somente como Sibeli. A polícia chegou ao acusado depois de orelhas serem encontradas em frente à sua casa dentro de potes de margarina. Gente, é assim, é insano. Primeiro, é ilegal, né? Você, o CNJ, instituir política pública. Política pública é o parlamento com lei que define se vai manter medida de segurança, se vai acabar com medida de segurança. Não é o CNJ. E por isso, eu apresentei um projeto de decreto legislativo pra impedir que o CNJ feche esses hospitais psiquiátricos. Porque eles precisam existir pra segurar essa gente perigosíssima. É gente doente, que não tem contenção, que não tem uma moral pra segurar, que não tem medo de polícia, de ministério público, que não tem medo de reprovação social, que não tem medo de nada. É gente doente que comete crime por ser doente. Por isso, precisa ficar preso com tratamento psiquiátrico. E que não adianta só, não vai ressocializar. De maneira nenhuma. Você pode ser a corrente mais garantista, abolicionista possível. Esse cara não vai ser ressocializado. Ele vai matar, vai estupar, vai esquadar a gente. Por isso, é mais do que importante que a gente aprova esse PDR. E eu peço muito ajuda de vocês. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem, como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai.